Fala Nação Santista, novamente Rodrigão, diretamente da Base Claro, fantasticamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E aí é o seguinte, mano, já explicando pra vocês aí do canal a minha ausência, infelizmente eu fiquei um pouco nervoso aí Santos e Ceará, só um pouco. Mas aconteceu um incidente, mano. Eu acabei arrebentando o meu celular aí na parede, tava bem calmo, tá ligado? Tava tranquilo, mas quando o Marinho perdeu aquele pênalti, meu irmão, infelizmente eu não me controlei, mas quem ficou no prejú foi eu, né, mano? Acabei ficando no prejú e tendo que arrumar o celular ainda, mano. Na moral, tive que gastar uma moeda, mas na hora não me segurei, mano. Que zica, tá ligado, mano? Mas enfim, hoje eu vim aqui, mano, somente dar uma satisfação pra vocês e a gente trocar uma ideia a respeito do Santos Futebol Clube. O que vocês estão achando do Cariri? Ele que implantou um novo sistema aí, inclusive Velasquez estreou, deu um equilíbrio maior ali pra nossa zaga, porém o nosso ataque está inoperante. Quando você toma muito gol, você tá mais longe das vitórias. É, exatamente. Então se o jogo tá 0x0, se eu fizer um gol eu ganho. Graças. Estamos aí jogando no 3-4-3. E aí, mano, gostaria da sua opinião. O que você tá achando? Será que de repente essa formação vai engrenar no Santos Futebol Clube? Uma formação com três zagueiros que, na minha opinião, e claro, mano, em toda a minha vivência como torcedor, nunca deu certo. Quem sabe pode dar agora, mas gostaria muito da sua opinião, mano. Porque, olha, o nosso ataque vem inoperante no Campeonato Brasileiro. Ih, mano, esse jogo contra o Ceará, vou falar pra vocês, mano. Porra. Que jogo, né, mano? Que jogo. A gente teve a oportunidade nas mãos, mano, de somar três pontos importantíssimos fora de casa. Contra um time, mano, que é muito duro de ser batido, mano, fora de casa. Mas, enfim, né, mano? O Marinho acabou escorregando e, infelizmente, agora a gente precisa pensar aí no próximo jogo. O Santos que enfrenta aí o Juventude, na moral, mano, se a gente não ganhar do Juventude, a gente vai ganhar de quem, mano? Com todo respeito ao Juventude, mas, na moral, está na hora do Santos somar três pontos no Campeonato Brasileiro, cara. Mas, enfim, né, mano? Vamos aguardar. E aí é o seguinte, mano. Hoje, os meninos do Sub-23 aí jogaram pela Copa Paulista. Cara, um jogo, que na moral, mano, com belos gols. Inclusive, eu quero soltar um gol pra vocês aqui que me chamou a atenção, tá ligado? Um gol do Peixão aí numa linda trama com um toque de letra aí do Ed Carlos. O nosso meia que está no Sub-23 e a gente precisando de meia no profissional. Então, mano, se liga aí, mano, na jogada. Estava passando muita dificuldade, até na questão financeira. Lembrado. Aí surgiu aí Diego e Robinho. Nós fomos campeões paulistas em 2001. Aqui desce o Santos, jogada perigosa pela esquerda. Pode pintar o gol do Peixão! Mano, quando eu postei esse vídeo no Instagram, mano, daqui ao Santos, já tinha uma galera falando, porra, o nosso profissional poderia fazer uma jogada como essa, né? Difícil, né, cara? Difícil porque, olha, o nosso sistema daqui pra frente, mano, não vai ajudar muito a gente a criar jogadas como essa. Porém, o Santos está necessitando das vitórias e acredito que daqui pra frente, meu irmão, é isso? O Cariri vai fechar a casinha, explorar os contra-ataques e, claro, mano, ponto forte do treinador aí é a defesa, tá ligado? Mas o ataque, infelizmente, encontra-se inoperante. E a gente precisa mudar esse quadro, tá ligado? Precisamos mudar porque precisamos vencer no Campeonato Brasileiro, mano. Precisamos vencer. A defesa é importante, equilíbrio extremamente importante, mas o nosso ataque precisa funcionar. E não está funcionando ultimamente, mano. Esse é o recado, tá ligado? Mas, deixar o professor trabalhar. Vamos deixar trabalhar. Ele vai ter uma semana agora pra trabalhar esse esquema. De repente, os nossos jogadores vão assimilar melhor a sua ideia de jogo e a gente fazer um bom jogo aí, mano, no próximo Confronto do Santos Futebol Clube. E, mano, já queria deixar uma pergunta pra vocês aqui, tá ligado, mano? Matias Lacava se destacando bastante aí. Inclusive, está sendo convocado para a seleção. Por que que ainda está no Sub-23? Meu Deus do céu! Por quê? Tem alguém arrebentando aí no profissional? Que não cabe Matias Lacava, que vem se destacando? Falando pra vocês do Ed Karlsman, um jogador aí que veio do São Paulo e está se destacando também no Sub-23. Inclusive, fez uma jogadaça aí no jogo de hoje, mano. Meteu uma letra ali, que na moral, mano. Moleque maestro, então tem que ficar de olho. Tem alguém arrebentando no nosso meio de campo? Não. Lucas Pires, lateral esquerdo, que chegou do Corinthians aí, mano. Vem se destacando bastante, fazendo gol de falta. Tem alguém na nossa lateral esquerda se destacando, mano? Não tem. Então, assim, mano, oportunidade para os moleques, mano. Oportunidade para os moleques, porque é na moral, mano. Não pode ter cadeira cativa no Santos Futebol Clube. Quem está bem tem que jogar. Quem está mal tem que ficar no banco ou ser rebaixado aí para o Sub-23, mano. Time profissional do Santos, quem tem que jogar são os melhores, mano. Pelo menos esta é a minha visão. Não sei qual que é a visão de vocês, tá ligado? Mas, enfim, mano. Essa é a ideia que eu queria passar para vocês aqui, mano. Infelizmente, meu celular quebrou. Estava usando aqui um celular aqui antigo da minha filha e tal. Para pelo menos me comunicar aqui nas redes sociais, tá ligado? Mas, acabei arrumando. Peguei o celular hoje aí. Daqui para frente, mano. O trabalho continua. A guerra continua. Contra o rebaixamento, né, meu irmão? Porque, olha na moral. 45 pontos esse ano é prioridade. E, claro, mano. Eu nunca torci tanto para o Santos fazer 45 pontos dentro de uma competição como eu estou torcendo agora, mano. Mas, vamos lá, mano. A gente está no apoio, tá ligado, mano? A gente sabe que, se a gente não apoiar, mano, vai ficar muito mais difícil. E eu, mano, todo apoio. Apoio incondicional. E vamos até o final. Com o Santos, mano, até a morte, tá ligado? E vamos que vamos. Tudo pelo Santos e pela Nação Santista, mano. Se você gostou do conteúdo aí, deixa o seu like, que é muito importante para mim vir aqui todas as vezes fazer conteúdo do Santos para vocês. Se não gostou também tem alguma crítica, mano. Coloca aí nos comentários, que a gente procura aqui melhorar sempre. E, claro, mano, que vocês tenham uma boa noite aí e fica todo mundo com Deus. Demorou, rapaziada? Foi. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri